Despeza e dor, nunca mais, nunca mais Morte e choro, despeza e dor, nunca mais, nunca mais Morte e choro, despeza e dor, nunca mais Despeza e dor, nunca mais Morte e choro, despeza e dor, nunca mais A virtude é vida, a virtude é paz Só o curo, nunca mais E seja curo, nunca mais Terei uma vida, tenho a vida Tanto o fogo conquistará Terei a condencia e leve-se Terei uma vida, tenho a vida Terei uma vida, tenho o autor Terei um cor-de-me Amém. 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 Amém.